Prepara o colete que lava em bala, bebê Eu tô ligado, essa maceta marcada Foi ela que mordeu, olha a carinha de tarada Tá apaixonada, né Bê? Tá apaixonada Do jeito que ela maceta, ela também joga a raba Você acha o QT? Ela é malvada A bunda batida, nunca pediu, não tapa na cara Me responde, vagabundo Fica um bebezinho, é mais um do menino Arrasta pra cima Eu tô ligado, essa maceta marcada Foi ela que mordeu, olha a carinha de tarada Tá apaixonada, né Bê? Tá apaixonada Do jeito que ela maceta, ela também joga a raba Você acha o QT? Ela é malvada A bunda batida, nunca pediu, não tapa na cara Me responde, vagabundo É um bebe diferente, papai ET, que balanço é esse, papai? Cê tá doendo, velho